Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, vai ser um vlog do dia do parto, né gente? Bom, hoje é quarta, dia 26, eu vou ter amanhã dia 27, quinta-feira, mas eu vou mostrar de hoje até amanhã pra vocês acompanhar tudo comigo, tá? Ainda tô de camisola, né gente? Gente, mas é isso, hoje eu tô fazendo uma faxina aqui no quarto do bebê, tá? Vou mostrar pra vocês, e ontem eu fiz a sobrancelha, tá? Mas eu ia gravar tudo certinho pra vocês, mas não deu, mas eu fiz a sobrancelha aqui, ó, pra ir linda, né gente? E, machado, vou fazer a unha e vou mostrar pra vocês também, vou acompanhar tudo com vocês. Bom, gente, aqui foi a arrumação no quarto do bebê antes, agora depois. Olha como ficou lindo, gente. Tá, aqui foi a arrumaçãozinha do quarto, certo? Aqui foi minha unha. Daí, gente, não deu pra gravar mais, mas aí foi a hora do parto. João Miguel, dormindo, assim que saiu. Amores, bom gente, não deu pra gravar direitinho pra vocês, porque demorou muito, eu tive o bebê R$11,45 por aí, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu fiz o possível pra vocês compartilharem esse momento comigo, né? Tô aqui deitada no solo. E o bebê tá minha. João Miguel. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação, tá? Quando eu chegar em casa, vou contar pra vocês lá no meu Instagram. Fala no Instagram, sigam o Joãozinho também, que ele já está ativo nas redes sociais, tá? Vão lá conferir. Um beijo.